Depois que você tem o dado numérico, você toma a decisão, escolhendo pra lá ou pra cá, mas aí você tem a estatística. É pra isso que tem a estatística, tá? Nossas mentes odontológicas são mentes científicas. Marina, você fala de enviar e-mails, mas meus pacientes geralmente não olham. Certo. Quantos por cento dos seus pacientes não olham? Precisamos falar de números, tá? Isso é outra cultura, o pessoal tá rindo aqui, isso é outra cultura que eu exterminei na minha clínica, tá? Eu exterminei. Não dá pra gente falar sem parâmetros numéricos, tá? Não dá pra falar sem parâmetros numéricos. Ó, é o seguinte. Ah, mas alguns leram, alguns fecharam, outros não fecharam. Alguns lêem e-mails, alguns não lêem e-mails. Doutora, mas isso que você tá fazendo não dá certo porque os pacientes não gostam. Quantos? Então, veja só. Lu, a taxa de abertura de e-mails, ela varia de 6% a 20%, tá? Na minha base de e-mails, nós estamos falando na minha base de e-mails, da minha clínica de 7 mil e-mails, tá? Quando eu envio um e-mail, meu último e-mail teve taxa de abertura de 17%. Quanto? Quanto que dá 17% de 7 mil? Faz a conta aí pra mim, hein? Quanto dá 17% de 7 mil? 1.190. Então, eu tive 17% de taxa de abertura, que significa 1.190 pessoas abriram o meu e-mail. É bastante? É pouco? É muito? Depende do seu parâmetro, depende do resultado que você quer. Enviar e-mail tem uma taxa de abertura que não é 100%, mas esses 17%, esses 15% é muito melhor do que nada. É muito melhor do que nada. O que que vai te custar você fazer um texto carinhoso, você fazer um texto que entrega valor pro seu paciente, que é o mesmo texto que você vai usar no seu blog, que é o mesmo texto que você vai usar no seu Instagram, o mesmo conteúdo, por exemplo, sobre passar o fio dental, sobre sensibilidade dentinária, sobre mil dias sem açúcar. Agora a gente tá fazendo um texto que foi aprovado uma lei, que é uma lei que impede que as cantinas de escola, os bares que estão dentro das escolas estaduais e privadas do Brasil, vendam bala e pirulito. Olha, foi proibida a venda de bala e pirulito dentro das escolas. Olha que marco universal pra odontologia. Eu, quando eu vi isso, na escola da minha filha, eu recebi uma circular. Eu fiquei muito feliz. Agora a gente vai fazer um conteúdo sobre isso. Qual é o problema se as pessoas, se você tiver 10, 15% de abertura? Se a sua base de e-mails, ah, mas a sua base de e-mails é pequena, você tem 600 e-mails? Bom, ok, se você tiver 10%, são 60 pessoas que abriram. Essas 60 pessoas vão te indicar, vão estar se relacionando com você, vão lembrar da sua existência, as chances delas virem pra consulta aumentam demais. E você simplesmente vai ter clicado num botão, porque esse mesmo texto você aproveita depois nas suas redes sociais. Então, atenção vocês com as secretárias, com todo mundo, todo mundo do seu dia a dia, todo mundo. Olha aí, atenção. Isso depois do Business Master, ele virou assim, ó, uma realidade na minha clínica. Na minha vida, não aceitem informações aproximadas, não numéricas. Quem assistiu o meu vídeo das 10 características dos dentistas mais bem-sucedidos do mundo, sabe que a gente hoje tem um mantra que é I love numbers, numbers love me. Então, eu não aceito nenhuma informação sem número. Abre muito, abre pouco. Marina, os pacientes não aceitam, não atendem. Quantos? Quantos? Quero número. Não vem me falar, ah, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Porque assim, outro dia na minha clínica também teve uma reunião. Ah, não, mas é que assim dá problema porque vai descolar. Tá, em 20 anos, em 20 anos que a gente tá na clínica, quantas vezes isso aconteceu? Aí alguém falou, ah, aconteceu duas. Então tá. Então, em 20 anos aconteceu duas vezes isso? Então, não é significante pra mim. Depois que você tem o dado numérico, você toma a decisão escolhendo pra lá ou pra cá. Ah, mas aí você tem a estatística. É pra isso que tem a estatística, tá? Nossas mentes odontológicas são mentes científicas, tá bom? Muitos pacientes não têm e-mail. Ok, mande para os pacientes que têm e-mail. Quantos pacientes não têm e-mail, Ricardo? Quantos têm e-mail? Dos que têm e-mail, quantos vão abrir? Se a gente estivesse falando de uma estratégia que fosse custar 5 mil reais por mês, ok. Mas a gente tá falando de uma estratégia de envio de e-mail que não custa nada. Isso é verdade. Eu tô início de carreira, preciso captar paciência. Tem muita gente que não vê e-mail. Então, gente, vocês estão aqui no Power Doctor. Vocês sabem? Vocês sabem? Quantos alunos Power Doctors a gente tem? Que participaram, investiram no nosso curso? 2.980. A gente vai fechar 3 mil alunos. Sabe qual é a estratégia principal de divulgação do Power Doctor? É e-mail. Vocês estão aqui por causa dos e-mails. Entendeu? Então, assim, mandem e-mail para os pacientes de vocês. Não vai custar nada. Confie em mim. Entendeu? Confie em mim. Você trabalha com uma taxa de abertura que ela pode ser estatisticamente 16%, 17%, mas é muito eficiente. Você sabe por quê? Deixa eu te explicar por quê. O e-mail, ele não tem piada. O e-mail não tem baboseira, não tem videozinho de porcariazinha. O lixo da internet tá no WhatsApp, tá no Instagram, tá no Facebook, tá no celular da pessoa. O e-mail é um local sério. O e-mail é um local onde você vai lá, você vai ver um contrato, a pessoa vai te mandar um orçamento da obra da sua casa. É no e-mail onde as coisas sérias estão. Então, quando a pessoa vê o e-mail, que ela veja a cada três dias, tá lá o e-mail. Não é da clínica Sorria Mais, é da doutora Lu, doutora Luciana. E aí, mais, no e-mail, você pode colocar o nome do paciente. Então, vai estar assim. Você sabe usar o fio dental corretamente, Ricardo? Aí, o cara vai olhar e fala, meu Deus, mas o que que a... Tava escrito doutora Luciana, Luciana Tal. Doutora Luciana Lara, arremetente. E ele vai olhar e fala, meu Deus, ela escreveu o e-mail pra mim. Ela nunca me escreveu o e-mail. O que que essa dentista tá me escrevendo o e-mail, perguntando se eu sei usar o fio dental? O nome dele aparece no título do e-mail. E-mail sem desenhinho, sem moldurinha de HTML. É um texto. Um texto, tá? Esse texto limpo, como se você mandasse um e-mail para um amigo. Você vai ver como seus pacientes vão gostar e vai ter uma repercussão boa, tá? Tem que ser um texto que entregue valor pra eles, tá? Então, é fundamental e é muito bom. É uma das formas de fidelização. Outra forma, é claro, redes sociais, óbvio. Você vai seguir os seus pacientes também nas redes sociais. Você vai fazer anúncio pros seus próprios pacientes nas redes sociais, tá? Mas confie no e-mail, que ele é o patinho feio que vende, tá? Essa objeção de que o e-mail não funciona, de que nenhum leio e-mail, é diária nos congressos de marketing digital. E aí, as pessoas abrem os painéis, tá? De interação e veem que as interações nos e-mails e o que gera resultado de engajamento é alto, tá? Então, é por isso que a gente segue mandando os e-mails. E-mail de aniversário. Não, você não vai mandar um por um. Você vai usar uma estratégia de envio de e-mails automático. Você vai enviar um e-mail pra todo mundo. Só que você consegue colocar o nome da pessoa, o nome do dono do e-mail. Você tem que ter o seguinte. Uma planilha Excel, que numa coluna tá o nome da pessoa. Ricardo, João, Ana, Maria, Joana. E na outra coluna tá o e-mail. Essas duas colunas de Excel, você vai jogar pro software de envio de e-mails. Você não vai usar o seu próprio... Se você tiver que enviar mais de 50 e-mails simultaneamente, o seu Gmail não vai fazer isso. Você vai ter que usar o software. Então, a gente recomenda alguns softwares dentro do nosso curso Power Doctor. E a gente ensina a fazer essa metodologia. Mas não é difícil. Você pode olhar como enviar muitos e-mails. Tem um software que... E são gratuitos. Até 2 mil e-mails são gratuitos. Eu, na minha base de pacientes, eu tenho 7 mil e-mails aqui. E mais uns, talvez uns 2 ou 3 mil na clínica de São Paulo. Então, eu pago um software de envio de e-mails. Sabe quantos e-mails a gente tem na nossa base de dentistas? 39 mil e-mails. 39 mil e-mails. 10% dos dentistas do Brasil já deram os e-mails deles pra mim. Já estão na nossa base dos dentistas, tá? E a nossa taxa de abertura de e-mails do Power Doctor é altíssima. Desde que você faça um título interessante. Que você faça um texto interessante, tá?